Salve, pessoal! Bitcoin na casa dos 58.900, quase 59 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Bateu 59 agora aqui, ó. Será que vem correção em V para o Bitcoin? Eu vou comentar sobre isso na análise de hoje. Tem uma zona de suporte que o Bitcoin não pode perder aqui, que antes disso está muito interessante a coisa. Os mercados aqui também estão subindo nesse momento, SP500, então está ajudando o Bitcoin aqui bastante. Vamos falar sobre as zonas importantes. Eu comentei ontem para vocês, na análise de ontem, as zonas que eu considero importantes esse Bitcoin, que inclusive segurou aqui muito próximo do suporte que eu comentei para vocês ontem. Zonas de Open Interest são zonas que o Bitcoin deve segurar ali para continuar essa tendência de alta que ele está fazendo no curto prazo aqui. E está aparecendo aqui agora, sim, fazendo um pivô aqui de alta o Bitcoin nessa região aqui no curto prazo, que poderia levar o Bitcoin, então, a buscar novos ares. Com tudo, pessoal, essa zona aqui dos 57 mil dólares é muito importante que o Bitcoin não perca essa região aqui. Eu vou mostrar para vocês porquê na análise de hoje. Então, vamos dar uma olhada aqui em tudo isso. Não se esqueça aí, se você puder, já embaixo do vídeo, vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like, é extremamente importante, não deixe de compartilhar essa análise para os seus amigos. E também inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo de análise sobre o Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal, vamos olhar aqui, a coisa está interessante, muito interessante o Bitcoin aqui. E olha só, é bom prestar atenção aqui no Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Não estou, inclusive, o grupo VIP está falando, pessoal, cuidado com shorts aí, né, pessoal? Porque a coisa está aqui realmente complicada. Eu confesso que acabei tentando fazer um scalpzinho do Bitcoin que deu errado aqui no shortzinho, tá? Porque ele acabou perdendo aqui esse cano de volume. E ficou interessante fazer uma tentativa aqui, mas com stop curto. Então, realmente está tenso que o Bitcoin está muito bullish no curto prazo, tá bom? Então, é o seguinte, ó, para poder esperar uma correção do Bitcoin, na minha opinião, teria que perder essa região aqui dos 56.700 aqui, tá? Que é uma zona que a gente tem forte aumento de Open Interest aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa região aqui, ó. O Bitcoin segurou muito bem, tá? E segurou na região, então, comentei para vocês aí na última análise aí também, essa zona aqui tinha Open Interest também, mostrei para vocês aqui os indicadores do High Block. Por isso, eu aconselho que vocês fortemente, fortemente aí, pessoal, usem o High Block, tá, para vocês analisarem. Aqui tem um mapa completo aqui, olha só. Lapa completo de aberturas aqui, né, de Open Interest. A gente tem mais Open Interest, a gente tem mais suporte, tá? Então, são as zonas que você tem que prestar atenção para poder, né, ou realizar uma parcial, ou então, né, você ter pelo menos uma visão do que está acontecendo no mercado, tá bom? Então, eu realmente aconselho vocês a utilizarem o High Block aí, tá? Dá uma olhadinha no meu site ali, ferramentas. Tem o link de todas as ferramentas que eu utilizo aqui para analisar o mercado. Se você quiser aprender mais, tem conteúdo para os membros também, tá bom? Aqui, eu sinto todas as ferramentas aqui que eu estou usando. Inclusive, essa aqui também, olha só as altcoins aqui, ó, pessoal. Elas estão com muita liquidez para cima aqui, ó. Isso aqui você pode ver o delta de liquidez das altcoins. Olha só como está tudo amarelinho aqui. Quando está amarelinho assim é porque tem muita liquidez acima. Então, as altcoins podem, sim, elas fazerem uma correção importante aí, né, subir forte depois dessa última aumentação de baixa que, convenhamos, pegou muita liquidez, muita gente perdeu dinheiro. E esse é o momento que você tem que aproveitar para se expor, né, no Bitcoin principalmente, porque, pessoal, o mercado é assim. Quando muita gente perde dinheiro é o momento de você entrar para o lado, né, o lado oposto. Se o pessoal perdeu na compra, você compra. Se o pessoal perdeu na venda, né, você vende, no caso, né. Então, é assim como funciona o mercado. É assim como eu gosto de fazer, tá bom? Então, inclusive aí, só comentando para vocês aqui um ponto importante de entrar na análise, que eu tive vários amigos meus aqui que não estão expostos no Bitcoin, que estão conhecendo a tua primeira vez aqui, falando assim, André, será que agora é o momento de comprar Bitcoin? E eu falei para eles, cara, se você não está exposto no Bitcoin, nessas correções grandes que o Bitcoin dá com muito volume, que nem eu comentei na análise de ontem, você tem que comprar pelo menos um pouco, entendeu? Porque senão você vai comprar quando? Não vai comprar nunca. E eu acho que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, em relação a se compra ou não o Bitcoin, porque, na minha opinião, a maioria delas não entendem os fundamentos do Bitcoin, não entendem para onde o Bitcoin vai ir. E essa dúvida que gera impossibilita você de aproveitar essas oportunidades de mercado, tá bom? Por isso que eu estou preparando, inclusive, aí um treinamento, pessoal, para focar só em fundamentos do Bitcoin, para você entender para onde vai o Bitcoin. Se você não entender isso, você não vai conseguir comprar nunca, sempre vai achar caro. Se começar a cair, você vai achar que vai cair mais. E pode cair mais, o Bitcoin pode cair mais. Só que, devido a essa liquidez que foi buscada, eu acho que o cenário é mais provável no curto prazo, a gente subir agora, pelo menos na região de 63, ali em 62, é o que eu estou postando aqui agora no Bitcoin, tá bom? Então, vamos falar sobre isso aqui, mas no curto prazo tem pontos importantes de atenção que eu quero mostrar para vocês aqui, vamos entrar nos gráficos aqui e mostrar para você. O Bitcoin já na casa 59.200 aqui, subindo muito forte. E olha só, inclusive, também a região importante de resistência aqui agora, a gente está vendo muita ordem entrando aqui no... Eu estava vendo aqui no nosso CoinLise aqui, muita ordem entrando nessa região, uma região de interesse aqui de várias pessoas, traders aqui no mercado. Porque, olha só, é uma região que, inclusive, você pode ver aqui que se o Bitcoin tiver problemas, a gente pode ter risco de formar um canalzinho de baixo aqui, olha só, tá? Olha só essa linha de cima aqui, essa LTA aqui de cima, né? É uma resistência, certo? Então, se você traçar um canal aqui, você pode ver que se o Bitcoin começar a perder essa zona aqui dos 56.700, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente pode ter, sim, a possibilidade de buscar a base aqui dessa possível tendência, essa linha de baixo aqui, tá? Uma linhazinha de baixo que eu desenhei aqui, já pegando esses dois suportezinhos aqui, tá bom? Então, se o Bitcoin começar a perder, perder aqui, ó, os 56.600, por isso eu até acabei tentando fazer um scalpel ali, porque deu uma oportunidade interessante ali, ele pode buscar essa linha de baixo aqui, tá bom? Daí voltar aqui na região dos 54.500 por aqui, tá bom? Tentar buscar, montar uma base de preço por aqui, talvez zonas de Fibonacci, né? Seria uma possibilidade, tá? Mas antes disso, antes do Bitcoin perder a região ali dos 56.700, tá, pessoal? Eu acho muito difícil você tentar acertar topo, tá bom? Porque tem muito open interest abaixo, conforme eu vou mostrar pra vocês, tem muita gente ali interessada nesse movimento, tá? Que pode fazer o Bitcoin aí, fazer uma correção em V, tá bom? E vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer aqui agora, tá? Então, esse desenho aqui é importante prestar atenção, eu não estou dizendo que vai formar essa bandeira, tá bom? Eu não estou dizendo que se o Bitcoin perder aqui a região dos 56.700, a gente pode vir aqui pra baixo e tentar buscar um suporte mais nessa região de 53, 54, né? Que, na minha opinião, pode ser uma outra oportunidade boa de compra no Bitcoin, tá bom? Se o Bitcoin voltar aqui, pessoal, se ele fizer isso aqui, ó, voltar aqui embaixo, na minha opinião, na minha opinião, é ponto pra comprar, tá bom? Comprem, comprem o que vocês puderem aqui assim, se você tiver muito medo, bota um stop, talvez, no último fundo aqui, tá? Se você tiver medo de ficar preso, etc. Mas se você não está exposto no Bitcoin, na minha opinião, essa aqui é uma zona interessantíssima de compra, tá? E você pode até, inclusive, fazer uma parcial ali na região dos 62, 63 mil dólares, que eu acredito que o Bitcoin tem um grande chance de buscar, tá bom? Então, vamos olhar aqui esse suporte aqui no curto prazo, que é muito importante, que eu acho que é a chave do Bitcoin aqui agora, tá? Que está dando essa condição, o Bitcoin vai continuar subindo. Só avisando pra vocês aqui também que a corretora da PrimesBT está apoiando o canal, tá, pessoal? Então, o link aqui embaixo, descrição, comentário fixado, pra você abrir sua conta na PrimesBT. Está dando até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Então, cria sua conta com o link aí embaixo e, em breve, você vai poder participar do grupo VIP também, do Discord, com a PrimesBT. Estou ainda alinhando com eles ali a questão da API deles, tá? Mas tem outras corretoras também que você quiser participar gratuitamente, pode participar. Mas a PrimesBT, em breve, vai estar também elegível ali. É uma corretora que tem taxas mais baratas pra você operar. Muita liquidez. Também tem índice commodities lá pra você operar, tá? Não só apenas criptomoedas. Dá uma olhadinha que é bem interessante aí. São poucas... É uma das poucas exchanges que tem a possibilidade de você operar outras coisas que não seja Bitcoin e cripto, usando sua margem em Bitcoin e OST, beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar esse suporte que agora é importante. Vamos olhar aqui o nosso amigo CoinElyze, que é a ferramenta que eu uso aqui. Inclusive, eu tenho treinamento aqui pra vocês gratuito sobre isso, né? Sobre essa ferramenta. Dá uma olhadinha aí sobre indicadores premium aqui no meu canal. Você vai poder ver vários... Vai ver um vídeo aí explicando sobre esse treinamento, tá? Olha só. Vamos baixar o tempografo um pouquinho melhor pra ver um pouco mais de granularidade aqui nesse indicador. Vou mostrar pra você o que tá acontecendo. Olha só aqui, ó. Isso aqui é uma zona que abriu essa zona toda aqui do Bitcoin, pessoal. Entre os 57.700 aqui, tá? Até essa zona aqui dos 56.500 dólares, a gente teve aqui muita abertura de open interest aqui nessa zona, tá? Então, o Bitcoin tá no cima. Agora, isso aqui é suporte, tá bom? Então, o que o Bitcoin pode fazer com agora? Se ele perder essa zona aqui, essa zona pode virar uma resistência, tá? Então, isso é importante prestar atenção. Então, se você tá num long no Bitcoin aí e conseguir abrir mais baixo, baixo, vale a pena sim, tá? Vale a pena, faz todo sentido você colocar um stop, subir o stop pelo menos na região aí dos 56.400, algo assim, tá bom? Pra você ficar tranquilo. Por enquanto, né? O Bitcoin ficando acima disso aqui, ele tá bem otimista porque realmente, olha só o que aconteceu aqui, pessoal. A gente tá com muito, ó. O open interest subiu muito forte. Vou até baixar mais um pouquinho o tempografo pra vocês aqui pra ver um detalhe. Olha só como o open interest subiu forte nessa região aqui, tá? Só que como ele sobe forte nessas regiões aqui de topo, fica perigoso, tá bom? Fica perigoso porque se ele começar a perder essa zona aqui, perder a região de 56.700, na minha opinião, já começa a ficar arriscado aí, tá bom? Só que é importante lembrar que perder, pessoal, perder é fechar fechamento de candle, tá? Inclusive, eu fiz um scalp errado ali porque antecipei um pouquinho, não esperei candle fechar e fui na calor da emoção, acabei tomando um stop de curto prazo ali, tá bom? Então, esperem que o fechamento de candle acontecer, tá? Enquanto isso, o Bitcoin aqui, se ele voltar nessa região, inclusive, pode dar mais uma oportunidade aqui, tá? Poderia dar mais uma oportunidade se formar uma base aqui nessa região no curto prazo, ó. Aqui nos 57.500, né? Se formar uma basezinha aqui, pode você também tentar buscar uma pressãozinha, mas de novo, então é uma região que já que se deu uma esticada legal, né? A gente subiu do fundo, uma olhadinha aqui do fundo até essa região, a gente subiu aqui pelo menos aí, ó. Uma correção do Bitcoin até agora de 20%, tá? Que é considerável. Então, tentar comprar aqui nessa região eu acho um pouquinho arriscado também, tá? Mas eu ainda acredito, vou falar pra vocês que o cenário mais provável, na minha opinião, é o Bitcoin buscar essa região aqui dos 63.000 dólares, tá, pessoal? Eu acho que a gente pegou muita liquidez aqui embaixo, muita gente perdeu dinheiro, tá? Então, é o momento que você não está exposto no Bitcoin comprar, tá? E eu deveria ter comprado mais aqui, na verdade, tá? A verdade é essa, que eu, como eu não, não, acabei não comprando aqui na região dos 50.000 dólares, pergarei, ah, vou esperar uma correção, a correção não veio, então eu fiquei aqui, podia comprar mais essa região. Se voltar aqui de novo 52, 53, provavelmente eu vou tentar fazer uma compra aqui, tá? Claro que já é isso sendo risco, tá bom? Mas o mais provável, na minha opinião, a gente, mesmo que fizer uma correção, eu acho mais provável a gente buscar a região aqui dos 63, 62, que é uma zona que, na minha opinião, além de ser uma zona que eu, conforme mostrei vocês no vídeo de ontem, assiste o vídeo de ontem, que é importante, tá? Porque se você vem aqui no canal e assiste só um vídeo, você acaba ficando, eu acho, perdido, porque a análise de ontem, hoje eu complemento a análise de ontem, tá bom? Isso é importante você, assistir todos os dias o vídeo aqui para você entender o que eu estou dizendo, tá? Porque se você chegar como turista aqui no canal, muitas pessoas não entendem o que eu estou falando, inclusive se perdem, eu vejo comentários que não tem que fazer sentido nenhum, tá bom? Então é só, se a gente pegar aqui essa zona de Fibonacci desse topinho aqui, total e até o fundo, deixa eu puxar aqui, na verdade, o Fibonacci correto, esse aqui é o nosso amigo Fibonacci com a análise, a gente tem aqui a região de Fibonacci da região de 62 mil dólares, é uma zona de Fibonacci olhando o topo lá de 70 mil dólares, tá? Então, 62 aqui, se a Amazônia que o Bitcoin pode buscar, geralmente passa um pouquinho e a resistência maior vai ser aqui, na minha opinião, a região de 63 aqui por aqui, também tem os gaps da C6, tá bom? Então, assim, os mercados subindo aí, se esses pequenos continuarem subindo aqui, pessoal, tá? Como a gente está vendo aí com os demais mercados, eu acho que o Bitcoin deve buscar pelo menos 63 e tem a possibilidade sim, tá? Tem a possibilidade sim de a gente acabar aqui, fazendo uma continuação desse movimento, tá bom? O pessoal está falando que a bandeira, não sei o que, o máximo da bandeira está menor que a bandeira. Pessoal, na verdade, vocês estão vendo a bandeira pode ser isso aqui, inclusive, no Bitcoin, tá? Vocês estão vendo, depende do tempo grau que vocês estão olhando aqui, tá? Obviamente, está um pouquinho, está abrindo um pouquinho isso aqui, mas você pode ver dessa forma aqui, se você quiser, tá? Isso aqui pode ser uma bandeira de alta, tá bom? Então, padrão de continuação. Contudo, claro, se perder, começar a perder aqui os 50 mil dólares, né? Começar a fechar aqui menos importantes, daí realmente a gente pode fazer uma correção para níveis maiores de Fibonacci, que seria isso aqui, né? Puxando dessa subida toda aqui, o Bitcoin poderia buscar a região lá dos 43, 44, tá bom? Mas eu acho que, no curto prazo, o cenário mais provável é a gente buscar os 62, 63 e de lá a gente pode tentar estimar se o Bitcoin tem chance de buscar, talvez, os 40, tá bom? Mas vai depender muito do indicador, vai depender muitos mercados aqui, eu acho que é muito arriscado você estar zero exposto no Bitcoin, por isso que eu falei ontem para vocês, comprem se você não está exposto, porque você não quer ficar de novo com aquela, né, provavelmente ansiedade de não ver o Bitcoin subindo forte aqui, acho que muita gente passa por isso e acaba comprando nesse pior momento, acho que muita gente tentou comprar nessas regiões aqui e perdeu dinheiro, tá? Então você tem que comprar mais abaixo para você ficar tranquilo, você não tem que ficar aqui nesse topo tentando comprar topo, né? Que é uma sensação horrível que a maioria das pessoas defazem e acaba perdendo dinheiro, tá bom? Então essa é a região que eu considero uma região boa, obviamente estava melhor nos últimos dois dias, 54 foi uma oportunidade que eu mostrei para vocês ontem, né, quem não estava exposto e é isso, pessoal, tá? Vamos ver como vai ser aqui, tem umas resistências, então fiquem de olho na região de 57 mil dólares, tá? Que é um ponto que é importante começar a perder essa zona aqui, eu acho que a gente pode aqui, então, mais abaixo, tá bom? Fazer esse canalzinho ali, então como a gente teve muito aumento de open interest nesses topinhos aqui, né, de novo, realizando para vocês aqui essa região, ó, o aumento de open interest maior foi aqui nessa zona aqui, ó, tá? Bitcoin não pode perder, vou tentar desenhar aqui um pouquinho melhor, se consigo. O Bitcoin não pode perder essa região aqui dos 56,700, que foi as maiores aberturas de open interest foi por aqui, tá? Nessa zona, tá bom? Então, no mais, é isso, tente participar lá do grupo VIP do Discord, pessoal, tá? Eu voltei de viagem, né, ontem à noite, tarde aqui, tá? Então, tô voltando aqui me instalar, etc. Então, acho que amanhã, sim, eu vou conseguir, talvez você vá fazer uma live com vocês aí com calma, tá bom? Então, deixa o likezinho que é muito importante, tente participar do grupo VIP do Discord e a gente se vê, então, em breve. Um abraço. Dependendo da manutenção do preço aqui, eu volto com vocês também, tá? Um abraço. Bitcoin é essencialmente non-existente, mas há uma classe dedicada chamada 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 do Humble Sad Stacks. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho